Só o Deus de Israel é poderoso Suas obras não se pode comparar São perfeitas, muito puras e verdadeiras E também ninguém as pode esquadrinhar Pois só Ele é o único Senhor O mais forte e fiel dominador Tudo pode, tudo abre, fecha e faz E não há nada que não seja capaz Sua mão tudo alcança E seus olhos à distância tudo vê Quando fala até os montes faz tremer Os dilúvios sobre a terra corrompida Nos declara seu poder Dividiu o mar vermelho e seu povo fez passar Deu-lhes água no deserto, deu-lhes pão para comer Não há nada que não possa resolver Se o astuto inimigo nos afronta Com glândias para nos fazer chorar Tal gigante, destemido e cruel Procurando nosso selo exterminar Não temamos sua ira e seu furor É mais forte do que ele, oh Senhor Tem vitória ao crente humilde e é fiel Pois a sua força é o Deus de Israel Vencerás a tentação E a prova que é a que te faz sofrer Pois o rei da glória vem te socorrer O dilúvio sobre a terra corrompida Nos declara seu poder Dividiu o mar vermelho e seu povo fez passar Deu-lhes água no deserto, deu-lhes pão para comer Não há nada que não possa resolver Oh Senhor Jesus, o pão grande é a Tua voz É o sustento firme do meu ser Quero estar atento Escutando o Seu falar Recumprindo sempre o Teu viver É conforto e paz A voz de Jesus Que dissipa o mal do coração Palsam do Eficaz Que se planta dor Assumprime vós o meu Senhor Quem já tem clamado O socorro de Jesus Nunca foi achado a ver É o que quis Dividiu Mesmo a Tua vida Mesmo a Tua vida Mesmo a Tua vida Nesta voz Podia estudar Porque há tantos modos Ese em ter É conforto e paz A voz de Jesus Que dissipa o mal do coração Pau, santo é pecado, que és o cantador Assumpri-me vós, meu Senhor Ao aflito que na cruz pedia a seu favor Essa voz bendita fez o fim Hoje mesmo irás ao paraíso descansar Tarde e repouso junto a mim É conforto e paz, a voz de Jesus Que dissipa o mal do coração Pau, santo é pecado, que és o cantador Assumpri-me vós, meu Senhor Oh Jesus, como é bom Fala teu nome Doce e nome que me traz inspiração Sinto os olhos orvalhados Ou te intercura Fala teu nome Que me estremece de emoção É tão grande esse amor Que te intercura Que te intercura Desta graça Tenho em mim Tenho em mim que esse o mar Parar meu peito Pau, santo é 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 peito Pau, a efe Também não vale o grande povo levantar Hoje, Senhor, foi te pedir o mar vermelho Para o teu povo livremente atravessar Quando o exército inimigo os perseguia Tu ordenaste em teu mar os desparar Glorificando o teu nome todos moram Um mau deserto, um fogo forte a caminhar Fizeste fonte de água viva do rocheco Com pão no céu puderam todos saciar Até os montes fumegando estremeceiras Quando sentiram a presença do Senhor As fortes águas do Jordão também fugiram Oredescendo a ordem do seu Criador Nem esses filhos os gigantes vão seguir Prevaleceram-se a nação do grande Deus Hoje, Israel, entrar na terra prometida Para cumprir o que gerou o nosso Deus As ondas passaram sobre a minha vida A fúria das águas do Senhor A fúria das águas meu barco parou E eu sozinha tentando remar Quase meu barco as ondas levou Com voz bem forte clamei ao Senhor Que me fizesse a esperança encontrar Naquele instante uma voz ecoou E toda a fúria do mar fez cessar Vosso da paz e do grande amor Do lar celeste do meu Salvador Vem ver seu rosto em sorrir também Na grande glória da pátria do além Com voz bem forte clamei ao Senhor Que me fizesse a esperança encontrar Naquele instante uma voz ecoou E toda a fúria do mar fez cessar Nesta vida de luta cessar Vou para o céu meu descanso gozar Com meu Jesus lá na glória sem fim Oh, que alegria será para mim Com voz bem forte clamei ao Senhor Que me fizesse a esperança encontrar Naquele instante uma voz ecoou E toda a fúria do mar fez cessar Em grande amadura, uma pobre miúva Me encontrava assim E este caminhando E este caminhando Você via chorando Pela sua vida aí Levava consigo E fui O perigo Desde que você pegou Havia perdido Seu único filho Seu ajudador Grande desespero Grande desespero Tomava seu peito Ferindo seu pobre coração Era seu sustento Amparo e alento Era quem lhe dava o seu pão O mundo ao sepulcro Levava o defunto Grande multidão E acompanhando A mulher chorando A dor da separação Do amar com o luto Do chorão absoluto Do povo em mim Encontraram então Outra multidão Chegando em raiz Estava entre o povo Um homem poderoso Tinha o poder em suas mãos Era Jesus Cristo Filho do Deus Filho Mestre Senhor da Resurreição Vem tua mulher Jesus de Nazaré Do eu e o coração Do eu e o coração Dela aproximou Com o filho de amor E grande compaixão Um grande silêncio Naquele ajuntamento Esfalhou seu canto Assim o Senhor A ela consolou Também a multidão Que grande alegria Que grande alegria Se viu naquele dia Na presença Do filho de Deus Quando Jesus Cristo Tocou no Espírito O recebo de novo Viver Eu estou caminhando Minha cruz Vou levando O mando ao lado Com Deus Vou pregando A paz Que Jesus Cristo Traz Para o povo Eu estou caminhando Eu estou caminhando O amor E falando Do amor Do meu Mestre Jesus Para nos dar A vitória Ele morreu Com a nossa Feitura Adorados Lado a lado Com o piso Eu chegaria aos céus Ou cantando Aleluia Ou glorificando O Filho de Deus Quando lá eu chegar Na cidade Dizia Eu irei contemplar O meu eterno lar Minha linda Avanção Nesta minha caminhada Minha cruz é feleada Mas eu irei vencer Quando as lutas aparecem Eu clamo a Jesus Para me socorrer Elevo meus olhos Aos céus Muito além do céu Eu contei o Jesus E as lutas desaparecem Em mim permanecem A sua luz Lado a lado Com o piso Eu chegarei aos céus Vou cantando Aleluia Vou glorificando O Filho de Deus Quando lá eu chegar Na cidade Dizia Eu irei contemplar O meu eterno lar Minha linda Avanção Na vida de Jesus Conta a sua presa Tristezas e pacor Pra quem ficar Notícias e manchetes Nos jornais Porrada e a televisão No ar Um acontecimento Nunca visto Em breve o mundo Irá passar Aquele mesmo Poeio de nós Desesperado Põe-se a perguntar O que aconteceu A minha escola No leito só ficou O seu lugar Na prima o meu colega Que era crente Subiu e ninguém Ninguém sabe onde está O filho não regressou Para casa O esposo desapareceu Do mar É tão tamanha A tripulação Dos astros pela terra E no mar Papai Papai me anunciava O evangelho De repente não ouve mais falar Mamãe que era crente Me amava Não teve tempo Para me abraçar Os crentes Não brigavam Na igreja Ficaram só os bancos No lugar Nas conduções Subiram passageiros E quem ficou Não sabe explicar Mas vai aparecer Quem já foi crente Só estes é que poderão falar O que vocês acabaram de ver Eu mesmo já o sei Me compregar Fiquei porque Desqueime do evangelho Arrependido Posso afirmar Foi Cristo que Alegra Como a igreja Feliz foi Quem estava A esperar O que vocês acabaram de ver As ondas do mar dessa vida, teu barquinho procura estragar. Se estás bem cansado e aflito, já não tens forças para remar. Se as trevas da noite aproximam, com temores a te envolver. Só Jesus pode dar segurança, só Jesus pode aqui te suster. Mesmo que o teu barco é pequeno, vai enfrentar a tormenta cruel. Se estiver ao teu lado remando, Jesus Cristo, piloto fiel. Serás fochante a fúria do peito, confortado na escuridão. Não verás o farol que a novia, lá no porto da bela ciã. E ao fim, quando o dia chegares, neste porto de eterno esplendor. Seu barquinho ancorado e seguro, venho unido aos heróis do Senhor. Tu verás que a noite é passada, venho a aurora da vida real. Cantaremos um rio triunfante, com Jesus na nação celestial. Tu verás que a noite é passada, venho a aurora da vida real. Pois como é bom poder falar ousadamente, eu sou um crente com Cristo e quem mora. É lamentável ver na grande humanidade, tanta maldade dominando os corações. São seres grudos, caminhando a passos marcos, a encontrar o tribunal das perfeições. Que semelhança com os tempos que mataram, quantos zombaram no profeta do Senhor. Que semelhança com os tempos que mataram, quantos zombaram no profeta do Senhor. Ninguém percebe que a hora se aproxima. Que semelhança com os tempos que mataram, quantos zombaram no profeta do Senhor. Que semelhança com os tempos que mataram, quantos zombaram no profeta do Senhor. Amém. 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 Amores ao Criador, eu também quero dar, exaltar o seu grande amor, sou pequeno, quase nada, mas a grande a Deus que eu não vou, sou pequeno, quase nada, mas a grande a Deus que eu não vou. Amores ao Criador 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 Amém. Amém. Amigo, veigo e verdadeiro, fiel companheiro de loucas jornadas, me ajuda a seguir meu caminho, não me deixe sozinho, parceiro da estrada. Amém. 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 E entre os servidos me concedeu Jesus, o meu salvador Livre estou do pecado Para servir a Deus com sincero amor Cristo, vou perder o meu coração Com o seu eterno poder E as trevas do mal também dissipou Agora eu posso ver Pela luz da palavra Vejo a senda que a glória conduz Vossas receberei E tudo está bem E ver o Senhor Jesus Viralmente entre a terra do céu Para ver a paz de Deus Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou a vida dos céus Bendito é a minha alma Ao teu amado Senhor Bendito é o nome do eterno Deus Pois grande é o bem que te faz Nunca te esqueças do amor E do celestial favor É Ele quem perdoa o ser dos céus E te dá consolo e paz Ao Pai da eternidade Grande em benignidade Glória e majestade Do meu amor Todo meu ser bendiga Ao Deus que dá perfeição O baçado O baçado que me alivia Do Seu Santo Trono provém Ele afastou o grande amor De nós a grande maldição E aos que amam Sua eterna lei Receba nos céus o bem Ao Pai da eternidade Grande em benignidade Glória e majestade Domingo, honra e louvor Oh, benditei-o sempre Vós todos os santos eus E todos vocês sempre o servis Seu nome aqui engrandecei Ele é fiel, é justo e bom E para todos sempre é Deus Vós todos que sois filhos do Senhor A Ele somente deveis Ao Pai da eternidade Grande em benignidade Glória e majestade Domingo, honra e louvor Amém 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 Amém. Para poder estar longe do mal e ao final gozar a vida eternal. Vem Jesus, meu Senhor, nas lutas me ajudar. Em Ti desejo inteiramente confiar. Meu bom Jesus, ó fortes e amor, faz-me ouvir a Tua voz, Senhor. Faz-me ver, cumprindo o Teu querer e rejeitando o mundo e todo o Seu prazer. Vem Jesus, meu Senhor, nas lutas me ajudar. Vem Jesus, eu desejo inteiramente confiar. Meu bom Jesus, o seu meu coração, longe de Ti só há ingratidão. Ó bom Jesus, contigo ao me gestar. Primeiramente a Ti me quero consagrar. Vem Jesus, meu Senhor, nas lutas me ajudar. Em Ti desejo inteiramente confiar. Vem Jesus, meu Senhor, nas lutas me ajudar. Para salvar-nos quem veio do céu. Foi o Senhor Jesus, quem o poder do pecado venceu. Foi o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus, que nos abençoou. Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus. Quem nessa graça nos pode guardar, é o Senhor Jesus. Quem tem palavras que podem saciar. Só o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus, que nos abençoou. Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus. Quem poderá novas forças nos dar, só o Senhor Jesus. Quem nos fará glória eterna alcançar, só o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus, que nos abençoou. Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus. Amém. 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 nele para viver, jamais verás Deus, terás que renascer, terás que renascer, se queres entrar nas moradas de Deus, terás que renascer. Quem crer no unigênito, filho de Deus, já limita a condenação, estará, e a eternidade e a glória dos céus, com Cristo voltará, terás que renascer, terás que renascer, se queres entrar nas moradas de Deus, terás que renascer. Amém. 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 Minhas trevas me ocultam, nos sublimes olhos teus, pois a noite é como o dia para ti, ó grande Deus. Minhas trevas me ocultam, nos sublimes olhos teus, pois a noite é como o dia para ti. Minhas trevas me ocultam, nos sublimes olhos teus, pois a noite é como o dia para ti.